Este é um dos capítulos mais tristes e, ao mesmo tempo, mais esperançoso de toda a Bíblia. É triste porque narra a entrada do pecado que trouxe desgraça à humanidade. Mas é um capítulo esperançoso porque neste capítulo é feita a promessa de um Redentor. O capítulo 3 começa falando da desobediência de Adão e Eva às claras orientações de Deus. A seguir, o casal tenta se esconder de Deus, cobrindo seu corpo com folhas de figueira. Em seguida, o casal demonstra medo de Deus. E sabe qual foi a estratégia dos dois? Mas, Adão culpa Eva e Eva coloca a culpa na serpente. A pior atitude de quem erra é não assumir o erro cometido. Infelizmente, amigos, infelizmente, o pecado se instalou após a desobediência de Adão e Eva. Eu gostaria de enfatizar quatro problemas graves, sérios, em relação ao pecado. Número um, o pecado, amigos, o pecado é gravíssimo. A Bíblia não ameniza o pecado. As muitas referências ao pecado indicam que o pecado é um problema gravíssimo. Dois, o pecado é complexo. O pecado, amigos, é um fenômeno complicado de entender. A vasta gama de palavras e imagens usadas para comunicar a sua identidade indicam a natureza multifacetada e tortuosa do pecado. Número três, o pecado é destruidor. O quadro bíblico composto do pecado nos confronta com a percepção de que o pecado não é um visitante ocasional. O pecado pretende ficar. Veio para vencer. Quer conquistar o nosso coração para nos destruir. Quer nos seduzir para nos esmagar. E, finalmente, número quatro, o pecado é egoísta. O pecado, amigos, é um governante egoísta das vidas humanas. Mas vamos refletir um pouco mais sobre este tema. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, eles negaram a sua dependência de Deus e caíram de sua elevada posição. A imagem de Deus neles foi desfigurada e, então, tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes partilham dessa natureza caída e das consequências de todo o pecado. Seus descendentes, nós, nascemos com fraqueza e tendências para o mal. Mas Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo e, por meio de seu Espírito, restaura nos mortais penitentes a imagem de seu Criador. Criados para a glória de Deus, somos chamados para amar as pessoas, para cuidar das pessoas e para cuidar do ambiente onde nós moramos. Sabe, Deus poderia ter nos deixado sozinhos após o pecado, mas Ele ofereceu o Seu Filho como solução. E por isso, amigos, por isso, devemos ser eternamente gratos a Jesus Cristo. Você tem essa gratidão? Que bom! Ótimo dia para você! Ótimo dia para você!